Muito trabalho mesmo, muito entrega e amor à camisola, pronto. Eu já venho de um background formatado para o serviço pós-venda, portanto, eu fui joalheiro e religião da Cartier em Londres e, portanto, eu sempre estive habituado ao público e tenho o gosto de venda, mas é mesmo isso, é mesmo muito trabalho. Quando comecei aqui no dia 15 de janeiro, isto era novidade para mim, mas como era contacto com o público, eu comecei a interar-me das coisas, mas eu cheguei a estar a trabalhar à uma da manhã, duas da manhã, a enviar e-mails para os clientes para não deixar o trabalho de hoje para amanhã, porque como sabem, neste mundo da imobiliária, o que eu vim a deparar-me com isso é, portanto, há muita concorrência e para conseguir os resultados que eu tive é mesmo muito esforço o primeiro ano. Agora vai começar a ser um bocadinho mais fácil porque já me mexo melhor, mas no início foi complicado. Não há sábados, nem no domingo. Não há sábados. Não há domingos. Mas aqui estão os resultados. Não estava mesmo à espera, portanto, eu tinha mais ou menos uma noção daquilo que tinha feito e estou muito orgulhoso mesmo desta situação. Isto tudo é uma confirmação também de uma coisa que eu, em 1996, no meio de 9.700 funcionários anos, em Londres, ganhei o melhor prémio de Business Improvement e o melhor Best Sales Person. E, portanto, agora está aqui outra confirmação também de ser ruído. Portanto, eu, quando me entrego, entrego mesmo de camisola mesmo para isso. Eu comecei, muitos anos, como limpezas em Londres. Depois de limpar as casas, fui para trabalhar para o Harrods, consegui chegar à gerência da Cartier. Fui joalheiro e religio da Cartier em Londres. Viajei muito do Dubai a Abu Dhabi, Paris. Viajei muito para o Dondeiro. De lá, vim para Portugal e estive numa loja de animais. De uma loja de animais fui para a Bimbi. Da Bimbi estou aqui. Portanto, é reinventar mesmo. Para mim, cada desafio é um desafio. E, de momento, estou mesmo muito feliz. Consegui comprar um terreno, consegui comprar um carro e estou a juntar dinheiro para começar a construir uma casa. Portanto, nós queremos, nós conseguimos.